Tá O meu bebe eu abraçai 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 Eu me ponho a pensar Ai a pensar na minha vida A minha vida é um penal É só pensar em me matar Tá baixa a voz Não tenho alegria Ai letra do meu coração Se bem daí com meu pai Tava penando numa prisão Deixa eu te peço de eu Eu me ponho a pensar A pensar na minha vida A minha vida é um penal E só pensar em me matar A minha vida é um penal E só pensar em me matar Que lindo, que lindo Os teus olhos que me iluminam Que lindo, que lindo Os teus olhos que me iluminam Que lindo, que lindo Os teus olhos que me iluminam A minha vida é um penal Isto é uma brincadeira Isto é uma brincadeira Agora vou te ver com o Mario Não é uma grave É simpã no Face Não é? É isto? Não é? Não é? Não é? Não é? É isto